A CIDADE NO BRASIL Ela disse hoje não, meu tesão Mas eu disse hoje sim, por que não? Como é que tu inventa equipe, rode, operador de som, né? Ah, o nego tava inventando sonorização. É nesse momento que a coisa meio que se define, se lance assim de rock gaúcho. Com os cléticos, bango, vaca e nada. Na verdade, eu já tinha tocado no TNT antes disso, né? Bicho, TNT e Cascaveleta sempre foi uma família só, na boa. Esse embrião dos Cascaveleta já vinha surgindo juntamente com o TNT. A música, lá pelas tantas, se transformou em tudo pra mim. Foi uma experiência muito legal e pra mim, óbvio, foi uma transformação. Porque em certo momento eu até me beliscava. E eu me lembro de, pô, ver os caras naquele palco enorme, com uma luz em cima, um som zero no PI, e dizer, bá, olha os meus parceiros ali. Nós praticamente lotamos o bar e o projeto se mostrou que era viável. A gente consegue dar uma ideia do que era feito há 25 anos atrás. Toda essa galera fez, construiu esse repertório aí, né? Apesar do time que tá tocando ser esses quatro aqui. As pessoas ainda querem ouvir aquelas músicas. Apesar do time que tá teando. Então, o que foi? Apesar do time que tá teando.